Alô rapazeiro que acompanha o trabalho, Emerson Brasa na área Cavaco maciço, som grave e corparo, vamo lá Eu falei que é Jurema, Jurema caproca lá no Xingu Morena serpente do Urazul, o time ao atentor e a sul Foi pra zona sul, que pena que as pernas do meu cocá Puxaram que nem baracujá, foi chá de cipó, pô de guaraná Curti quarentena pra me curar, rezei pra Tupã e bati com fé Taca-fe na mão, mas cheguei a pé, a ingrata cria perguntou qual é Já tem outro pajé, valeu Satoari, valeu Rauri Gastei todo o meu Tupi Guarani, Jurema caproca dentro da Vari pra me ouvir Linda Jurema, Jurema caproca lá no Xingu Morena serpente do Urazul, o time ao atentor e a sul Foi pra zona sul, que pena que as pernas do meu cocá Puxaram que nem baracujá, foi chá de cipó, pô de guaraná pra curar Aquela dana que ostenta a fama, de ser a dona do meu coração Não quis o que eu quis, não quis ser feliz Não quis o que eu fiz, nem quis o meu perdão Quis a solidão, viver de ilusão Não quis se entregar, me disse adeus então Me disse adeus, fugir teve medo de amar Me disse adeus, não pensa onde voltar Quem diz adeus, quer me esquecer Só diz adeus, quem acha que a cavaleira Aquela dana que ostenta a fama, de ser a dona do meu coração Não quis o que eu quis, não quis ser feliz Não quis o que eu fiz, nem quis o meu perdão Quis a solidão, viver de ilusão Não quis se entregar, me disse adeus então Pra quem brigar, vaiá, deu o que deu A distância até pode destruir Um grande amor, bem de anular Se falta compreensão, ambas as partes vão chorar Valorizar, vaiá, depois que perder É como em todo ser É começar, é reconhecer Que a chama não se desfez, vaiá Então, o que estamos esperando Se o tempo vai passando É sobre me somar Vamos nos ver de mim Para multiplicar As aguas do seu rio O meu bar tem que desagrar Vamos definir Para multiplicar As aguas do seu rio Vamos pelar Nossa paz entornará Três musiquinhas de Fá maior Agora vai uma musiquinha De minha autoria E você que está aprendendo cavaquinho Quer aprender a tocar essas músicas aí Quer aprender a tocar na roda de samba Várias músicas É só me chamar no WhatsApp, hein 11-9472-82488 Tem curso digital em videoaulas Com mais de 400 videoaulas pra você Vamos lá Samba de meu parceiro Denis Patulino Denis Santiago Vem, deixa o braço Vem, deixa o braço Vem, deixa o braço Vamos lá Vá lá, meu samba Que alegra essa gente Que no morro Na avenida Só quer te exaltar Sacode os cedos Se faz imponente É nossa maior paixão Marcura popular Vá lá, meu samba Vá lá, meu samba Que alegra essa gente Que no morro, na avenida, só quer te exaltar Sacode os terreiros, se faz imponente É nossa maior paixão, cultura popular É doce cantar, sua imensa magia Renança de nossos ancestrais Orgulho da aça, nos encanta as massas Com singelas melodias O samba pra gente, o samba pra gente cantar o amor O samba pra gente esquecer a dor O baixo do alto de bambas, pra recordar a raiz O samba é motivo pra ser feliz O samba pra gente, o samba pra gente cantar o amor O samba pra gente esquecer a dor O baixo do alto de bambas, pra recordar a raiz O samba é motivo pra ser feliz Fala meu samba, fala meu samba Que alegra essa gente Que no morro, na avenida, só quer te exaltar Sacode os terreiros, se faz imponente É nossa maior paixão, cultura popular Beleza, beleza Rapaziada, já dá um curtir Se inscrevam no meu canal Eu queria agradecer a todos vocês aí Que estão acompanhando meu trabalho novamente pelo meu canal do YouTube Também pelo meu Instagram aí Arroba Emerson Braza Místico no Instagram No Facebook também Que estão comprando os meus cursos Estão comprando instrumentos musicais Queria agradecer a todos vocês Que seguem São muitos fãs aí Muita gente aí Bisco que gosta de mim Gosta do meu trabalho Então queria agradecer mesmo de coração A todos vocês aí Beleza Não esqueça de dar um curtir Não esqueça de compartilhar Que a gente vai gravando música Isso aqui já é o terceiro vídeo que eu tô fazendo Com três músicas Ou quatro músicas mais ou menos Em dó, em ré, em mi, em fá Falta fazer de mi, né Que eu tava mais inspirado hoje em fazer de fá Acabei fazendo em fá maior Pulei de mi Mas o mi, na semana que vem Já vou tá fazendo algumas músicas de mi maior Isso aqui tá em fá Em todas as músicas Vai ter uma música de mi autoria lá também Beleza? Então compartilha aí Se inscreva no canal do YouTube Mais uma vez E agradeço a todos vocês Compartilha, gente Valeu, valeu Tamo junto Obrigado